Uma modalidade que conquista cada vez mais praticantes. Esse é o CrossFit. O treino físico, composto por exercícios musculares e funcionais de alta intensidade, ganhou fama por garantir resultados rápidos e notórios. A ideia do CrossFit é trabalhar o preparo físico de uma forma geral, não só visando hipertrofia, não só visando estética, mas também trabalhando a parte cardiorrespiratória, a força muscular, resistência muscular e todas as outras 10 valências físicas. Então a ideia é criar um praticante preparado para qualquer tipo de atividade física. E o CrossFit também tem lugar significativo aqui em Vitória da Conquista. Esse instrutor garante que se a atividade for executada da maneira correta, se torna mais um aliado daqueles que querem um bom condicionamento físico. Então a ideia é estar com o aluno, conhecer o aluno, saber o quanto ele suporta aquilo. Lógico que os iniciantes vão exigir muito menos deles. À medida que ele vai mostrando a evolução, que vai conquistando o condicionamento, a gente vai exigir um pouco mais dele. Mas sempre numa linha segura. Os exercícios são adequados a todas as idades, físicos e de acordo às limitações de cada um. Júlia pratica a modalidade há pouco mais de um ano. Grávida de seis meses, ela afirma que não sente incômodos ou dificuldades na prática. A única dificuldade que eu sinto, que eu senti na verdade, foi a medida do tempo, questão do peso. Até o quinto mês eu não tinha engordado nada significativo. Do quinto para o sexto mês, esses dois últimos meses, na dezembro e janeiro, que eu senti dificuldade nos exercícios de ginástica. Mais exercício de força e outra coisa, não senti nada, continuei normal. Já com a atividade encaixada em sua rotina, ela se sente realizada com os resultados e não pretende parar. Como é normal, então eu vou treinar até parir, basicamente. Não sei quando vai nascer, né? E aí só vou parar mesmo quando eu tiver, se for normal mesmo. E para quem está em dúvida e se deve praticar ou não, Gustavo garante que vale a pena. Ele afirma estar satisfeito com os resultados até agora. No começo você sente um pouco de dificuldade sim, né? Porque tem alguns movimentos, precisa ter um pouco de flexibilidade. Isso a gente vai ganhando com os treinos. Mas para mim foi ótimo, eu perdi peso, minha disposição aumentou. Então recomendo a todo mundo a fazer em ultracista. Muito bom. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma